E aí, firmeza? Gente, o vídeo de hoje pra vocês é mais estilo vlog assim. Na verdade não é um vlog, mas eu vim fazer ele assim mais contraído pra vocês. Viado, tem esse quadro aqui no quarto da minha mãe, que é da minha irmã quando ela é pequena, mas eu tenho muito medo porque ela não tá com uma aparência de muito normal nessa foto, se liga. Enfim, voltando ao assunto do vídeo, o quadro vai ficar de enfeite. Se acontecer alguma coisa aí vocês me avisem, tá? Não. Eu fiz a minha primeira tatuagem e é lógico que eu registrei pra vocês. A tatuagem tá aqui, eu vou mostrar ela pra vocês perfeitinha no final do vídeo. Mas aí agora vocês vão acompanhar aí trechos do dia que eu fiz a tatu. Eu não conseguia falar nesse dia por causa do barulho da maquininha e também porque eu tava morrendo de vergonha. Não doeu, gente, eu juro pra vocês. Vocês devem pensar, tipo, ai, quando ela fala que nada dói, ela fura o septo, não dói, ela faz uma tatuagem, não dói, ela tá me enganando. Gente, não doeu. E pode ser que seja pelo lugar que eu fiz, mas também pode ser porque eu sou resistente à dor. O próprio Rafa, né, que é quem coloca meus piercings, falou isso, falou... Pô, acho que não é ninguém que tem mão leve, não. Pô, acho que é você que é resistente à dor mesmo. E é isso aí. O tatuador que eu fiz foi o Joel. Eu fiz a tatuagem no Sativos Tattoo, que é o mesmo lugar onde eu coloco todos os meus piercings. Pra quem não sabe, eu tenho esse piercing no nariz, essa argola. Tenho essa argolinha na cartilagem e tenho o piercing no septo também. Tô bebendo champanhe, catando latinha. Mas tive que perder pra aprender, dar valor pra você, entender seu amor. Mas não quer ser mais de mim. Então diz que não me quero. Pra quem tá se perguntando, sim, a tatuagem parece com a da Maju, não só parece como foi inspirada na dela. Mostrei pra ele o desenho e falei, mano, eu acho a tatu dela muito linda. Se você puder alterar algumas coisas pra não ficar igual. Faz com essa base. Eu achei linda, faz. E o Joel, que foi o tatuador que eu fiz, ele tem esse dom, que ele consegue fazer, assim, desenhos na hora, assim, modificar desenhos. Então ele tem esse dom da arte mesmo, do desenho. E isso é muito bom pra um tatuador. Ele tem realmente mão de moça, a mão dele é muito leve, mas o traço dele é bem firme, bem preciso. Vocês sabem que eu já recomendei pra vocês o Sativos Tattoo, porque foi lá que eu coloquei meus piercings e eu coloco sempre lá. E também minhas tatuagens agora eu vou fazer sempre lá, sempre com o Joel. Eu vou deixar os contatos do Joel aqui pra vocês, tá? O Sativos Tattoo tem seis tatuadores, então se você quer fazer com o cara que fez a minha, se você gostou do traço dele, eu já vou mostrar perfeitinho pra vocês elas. Você tem medo de fazer tatuagem, que é uma pessoa que tem a mão mais leve, assim, um traço firme com a mão leve. Procurem o Joel e falem, eu vim pelo vídeo da Pan, eu assisti o vídeo dela, vi ele fazendo o tatu dela e eu quero fazer com ele, porque ele é o top daqui. Tô brincando, não precisa falar isso não, mas aí vocês procurem ele, tá? Eu tô passando tudo isso pra vocês porque vocês me pediram no Insta loucamente pra eu passar essas informações pra vocês do tatuador que eu fiz e do estúdio que eu fiz lá pelo Insta. Então eu tô passando. Fica em Interlagos, Sativos Tattoo, próxima a estação Primavera Interlagos da CPTM, linha Nova Esmeralda. Vou deixar o WhatsApp do Joel aqui embaixo, o Instagram dele, pra vocês conferirem mais trabalhos que ele faz. E também vou deixar do Rafa, que é quem coloca meus piercings. Então é isso, gente. Pra quem sempre pergunta com quem que eu coloco meus piercings, com quem que agora eu faço minhas tatuas, tá aí o contato pra vocês. É só vocês irem nesse vídeo, pegarem, salvarem e chamarem eles, tá? E é isso, gente.